E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte, sabemos que dia da atualização tem muitas novidades Eu estou aqui no meu Clash Royale e galera, vocês sabem que nessa época tem muita coisa bacana, inclusive as ofertas Eu tenho muita oferta pra comprar, eu já comprei algumas utilizando esse método e vou falar pra vocês hoje Como você vai conseguir comprar sem burocracia, fácil, 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 sem cartão de crédito, sem conta bancária Às vezes você recebe em dinheiro, né, aquela mesada do pai, agora você vai poder comprar tudo, comprar as ofertas dentro do Clash Royale Comprar games na Google Play tranquilamente, com segurança e rapidez, utilizando o Mercado Pago Isso mesmo, galera, aqui na descrição eu vou deixar pra vocês o link do Mercado Pago, eu vou entrar aqui agora pra vocês verem Porque é o seguinte, rapaziada, o Mercado Pago tá muito top, vocês estão vendo aí do lado, manos É o seguinte, você vai poder comprar utilizando boleto bancário ou depósito em lotérica, sim, é muito tranquilo Você já tá vendo aí, estou aqui na minha conta do Mercado Pago, é bem tranquilo Infelizmente eu não tenho crédito agora, né, tá zerado, eu vou mostrar pra vocês a conta Mas isso é por pouco tempo, porque eu consigo colocar os créditos aqui tranquilamente Você vai ver que vai dar pra adicionar por boleto bancário, eu pago ali o que eu quiser colocar de grana Eu vou colocar aqui, vamos colocar 30 reais, bom, vamos ver, 30 reais acho que já dá pra comprar algumas coisinhas lá, né, rapaziada Bom, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês como funciona, você vai selecionar a opção Eu tô zerado, você tá vendo aí que tá zerado, zerado, sem grana nenhuma Mas isso é por pouco tempo, vamos colocar agora 30 reais, vamos ver 30 reais, acho que dá pra brincar, né Vamos lá, é o seguinte, você vai vir aqui nessa parte, vai colocar aqui o valor que você quer pagar Então você vai selecionar aqui em cima o valor que você vai pagar e ali embaixo você tá vendo escolher, né galera Escolher é a forma de pagamento, então vamos lá, primeira coisa a fazer, colocar 30 reais aqui Falar que eu quero colocar essa quantia e aí eu vou escolher a forma de pagamento pra poder receber esse dinheiro lá no Mercado Pago Ou seja, eu vou pagar pro Mercado Pago, Mercado Pago vai me dar crédito e aí eu posso usar dentro do Clash Royale ou na Google Play Olha que top, e aí eu posso escolher aqui a forma de pagamento, se é boleto bancário ou depósito, rapaziada Depósito na lotérica, olha que top, lotérica tá em todo lugar, né mano Então é isso, escolhi aqui meu boletão, vou fazer aqui, vou pedir pra pagar o boleto E aí eles vão enviar o boleto pro meu e-mail, rapaziada, é muito simples, vai chegar um boleto no meu e-mail E aí com isso eu pago e aí o meu crédito vai aparecer na minha conta É simples, 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 rapaziada, tranquilão mesmo Você vai ver que vai funcionar tranquilo E aí sim, você vai ter esse crédito dentro do seu Mercado Pago E na hora de comprar as gemas, eu vou mostrar pra vocês aí que funciona realmente, rapaziada Tá aí ó, já fechei, agora é só receber o e-mail, pagar o meu boleto E aí sim, eu vou ter crédito dentro do meu Mercado Pago E aí na hora de comprar as gemas ou os jogos, eu vou selecionar Adicionar Mercado Pago E já era meu amigo, tá feito, é muito simples Então agora, bora lá pra dentro do Clash Royale, né, pra poder aproveitar as ofertas Então é isso, já estamos aqui dentro do Clash Royale Então agora é a hora de comprar as nossas ofertas todas tranquilamente pelo Mercado Pago Vamos lá então, vamos primeira coisa, já ir ali nas ofertas Pessoal, olha aí, eu já comprei algumas ofertas, né, ontem eu não aguentei Tive que comprar algumas pra poder fazer o vídeo também E na live o pessoal pediu pra comprar uma Então, agora eu só preciso tentar comprar as outras duas Então, eu vou utilizar o Mercado Pago, rapaziada Com certeza aqui, ó, eu vou comprar o Mercado Pago Esta oferta aqui do baú, relâmpago, rapaziada Da Arena 12 ali, R$16,90 Dá tranquilamente, utilizando o Mercado Pago Então, bora lá então, vamos comprar agora a oferta E vamos ver o que vai rolar, rapaziada Bom, vou selecionar aqui, ó, já o Mercado Pago E a gente vai poder comprar tudo aqui, utilizando o nosso saldo Vou botar aqui, ó, Mercado Pago Bruno E agora a gente vai pra cima, rapaziada Vocês estão vendo aí Agora é só confirmar e partir pra baixo Vamos lá então, confirmado Comprar com um clique, é pra já É isso aí, já compramos, rapaziada Vocês estão vendo aí Vamos lá então, temos aqui Mil, é, 630 de ouro Tô ficando louco, mil, é, não, é 630 Mais três cartas É o baú do relâmpago É o do raio, né, temos cinco raios pra trocar algumas cartas Então, bora lá Primeira carta, Espírito de Fogo Segunda carta, Torre de Bombas Mano, não é tão bom, mas beleza Temos a outra carta, Tornado Tá Eu vou trocar as três cartas Começando, é claro, pela carta épica Vai que eu tenho sorte e ganho nova carta também, né, rapaziada Vamos lá então Primeira troca aqui Guardas, tá Vou deixar o Guardas por enquanto aqui E vou trocar a Torre de Bomba Mago, beleza Já não vou mexer na Torre de Bomba No Magos Vamos tentar trocar agora de novo a carta épica Partiu Golem Golem, eu tenho já nível máximo Então vamos tentar mais uma vez Tenho dois raios ainda Tomara que não venha coisa ruim, mano Vamos lá, partiu mais um Relâmpago, mano Relâmpagão Não era o que eu queria Mas vamos lá então Tentar a última vez E tomara que dê sorte Vamos lá então, partiu Barrio de Bárbaros Tá Beleza, tá bom Tranquilo Não foi a melhor coisa do mundo Mas tá valendo, rapaziada Bom, é o seguinte Vamos lá então Coletamos ali toda a nossa recompensa Ganhamos também um token Raro pra poder trocar cartas também A novidade aí do Clash Royale Muito bacana pra vocês aí também Pra quem não sabia ainda Tá sabendo já que tá muito top Mas é o seguinte Eu acho que eu vou adicionar mais alguns créditos no Mercado Pago Pra poder comprar essa outra oferta Bora lá então Vou adicionar mais um pouco Bom galera Já adicionei mais alguns créditos aqui no Mercado Pago Então agora é hora de comprar essa outra oferta Eu vou comprar Não quero nem saber Vamos lá clicar então E escolher a forma aí de pagamento com o Mercado Pago É claro Vamos lá então Escolher aqui o Mercado Pago Pra poder utilizar os nossos créditos Que a gente colocou lá via boleto Tá aqui Mercado Pago Comprar com o clique Partiu É isso Deu certo Já está valendo rapaziada Conseguimos comprar Agora sim um baú bom né 4.200 de ouro E vamos escolher as cartas Que a gente vai Receber aqui Vamos lá Então tem ariate de batalha Ou eletrocutadores Ariate de batalha né rapaziada Ariate de batalha Não tem como né Vamos lá então Ariate de batalha já escolhido Nova carta aqui É ouro extra De qualquer forma Vamos então Utilizar pra poder acumular cartas Pra trocar né galera Colocar a galera aqui a gente Do clã né Beleza Então vamos lá Então Ah Carta épica Agora temos príncipe Que já está no nível máximo E também Exército esqueleto Então vamos Agora dúvida hein Vamos de príncipe Pra acumular a carta Pra trocar também É isso Uma decisão difícil Mas tomada Vamos lá Valkyrias ou Goblin com um dado Eu vou De Valkyria Mano Valkyria está muito forte Né mano Muito forte Agora gelo Ou fúria Meu amigo Que que é isso Vamos de fúria mano Meu Deus Que horrível A próxima carta aqui É bruxa ou relâmpago Aqui eu não tenho nem dúvida Vai ser bruxa Não tem jeito A bruxa está muito forte também E agora chegou aquela hora Agora larga tudo Porque você vai poder comentar Aqui embaixo Nos comentários aí Bota aí Qual a carta lendária Que você acha Que vai vir agora Quais as duas cartas Que vão aparecer Comenta aí embaixo Quem acertar Eu vou dar um coraçãozinho Ontem eu mesmo No vídeo Antes de abrir o baú Acertei as duas cartas Bora lá então Partiu Vamos lá então Quem vai acertar Tá valendo Vamos lá então Fantasma real E arqueiro mágico Arqueiro mágico Tá muito forte ultimamente Fantasma real sempre foi muito forte Então É Eu vou de fantasma real Fantasma real Fantasma real Escolhido Vamos lá então Agora sim A gente comprou tudo Vamos ganhar também Mais um token Muito top Um token lendário Rapaziada E compramos Todas as ofertas Do Clash Royale Olha isso Utilizando o mercado Para conseguir comprar Tudo o que eu queria Aqui dentro do Clash Royale Mas tem mais coisa na loja Vamos ver aqui então O que tem para comprar Vamos comprar o que tiver lá Para comprar Aqui já está no nível máximo Vamos comprar aqui também Três mosqueteiras Mais um pouco de mago Beleza Tem Ah carrinho de canhão não Não vou gastar a gema Para comprar carrinho de canhão Não vale Não vale Beleza Está valendo Não tem problema É isso galera Então compramos tudo Aqui dentro do Clash Royale Para poder Ter algumas Alguns tokens de troca Dá um liga aqui Olha o que tem de token de troca Para a gente poder trocar cartas Tem um comum Dois tokens raros E um token lendário Rapaziada Além é claro Opa Deixa eu dou aqui Uma carta para eles Além é claro De eu já estar aqui Com a nova carta A carta Gigante Goblin O Goblin gigante Como você queira falar Estamos aqui Nível 6 Daqui a pouco a gente Upa ela Vamos tentar Ver se a gente consegue Ganhar esse desafio Que está complicado Eu estou 6 barra 1 Falta 6 vitórias ainda Eu posso perder só mais duas Só mais uma na verdade Está difícil rapaziada Mas Hoje vai ter live Para a gente poder ver Se eu consigo fechar Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like A dica foi top O link do Mercado Pago Está aqui na descrição Então aproveita Clica lá Já baixa o seu aplicativo Do Mercado Pago Já faz pagamentos Via boleto E compra tudo No Clash Royale Ou também Na Google Play Utilizando os créditos Que você colocar No Mercado Pago Olha que bacana Compra por boleto bancário Depósito em lotérica É só aqui No Mercado Pago Então está aqui O link está na descrição Tamo junto galera É nóis Um abraço Fiquem com Deus Fui